No CSGO competitivo, um round tem a duração de 1 minuto e 55 segundos. Ace é quando o mesmo jogador consegue matar os 5 jogadores adversários num único round. E se eu te contar que um pro player já conseguiu fazer um ace em menos de 1 segundo? Parece mentira né? Mas não é. No vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês os aces mais rápidos da história do CSGO profissional. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vocês estão ligados que a caldo cachorro não falha e a cal é a seguinte. O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins é o CSGO.net. Utilize o cupom DOG29DOG30 lá para ter 25% de bônus. E caso você utilize o meu cupom, tira uma print e manda para mim lá no Instagram. Porque eu sempre estou enviando skins para uma galera que utiliza o meu cupom. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Mais um vídeo de CSGO. É, é um vídeo de CSGO. Hoje eu estarei mostrando para vocês alguns dos aces mais rápidos da história do CSGO profissional. Então assim, é um CSGO de nível alto. Fazer um ace jogando contra os melhores do mundo já não é algo tão simples. Em pouco tempo, mais difícil ainda. E como eu já disse, tem esse aqui que demorou menos de 1 segundo. Eu acho que em partidas profissionais talvez seja o mais rápido já feito. Não sei. Para ser um pouco mais preciso, foi menos de meio segundo. 0,4 segundos. Assim, estranho, né? Enfim, antes de tudo, eu peço por favor que você deixe o like. Se inscreva no canal. Aqui eu posto dois vídeos todos os dias. Um às 14, outro às 9 horas. Conteúdo variado de qualidade relacionado a CSGO. E ó, nesse vídeo aqui, tem um código que vai aparecer em algum momento. O código não vai estar escondido, então pode assistir o vídeo tranquilo. Porque quando esse código aparecer, ele vai estar no meio da tela. E todo mundo que após assistir o vídeo até o fim, pegar esse código e mandar para mim lá no Instagram, rouba cachorro 1337, manda o código na direct, fechou? Concorre a uma K47 Yasimov, que é o sorteio do dia. Eu já sortei essa cá no primeiro vídeo. Estou sorteando novamente agora. E todos os dias tem um ou mais sorteios aqui no canal. Então, fiquem espertos. E tente o código. Porque eles perderam muitos membros tentando fazer isso. E uma rotação que vem, uma volta de volta, reajuste o novo angle. É tudo bem, rápido para o B. Nades come out. Húge damage. Eles vão ligar para o TACO. É um fácil ace para o TACO. All 5 kills. Muito, 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 muito. Nós podemos ver que eles estão preparados para o B. Possível, muito rápido. Sim, aqui vem o jogo. Telegrafo por o Smoke. Hiko hiding out. Ele vai ter um flash. Ele não vai se preocupar. Ele vai ficar no M4. E eles não conseguem. Ele vai ter um, dois, três, quatro, cinco. É um ace para o Hiko. O que um incrível. E o A4 comercial. Ele vai ter um 5 kills com 30 bullets. O número 2. A chance for Defensa. O bom. Serious cash. Ele vai ter o primeiro kill. Ele vai ter a double. Ele vai ter o terceiro. Ele vai ter o terceiro. Ele vai ter o ace. O que a way to kick things off here. For Kenny. Goes massive in the pistol. Then an ace in the second as well. This guy is on point right now. They're going to throw you. Or you can be aggressive and play that no respect and see if they can even compete with you. And that gave Tyloo a lot of success early on. That's where those upsets come from. Because early on they did play. The opponents were being that passive style. But now you can see Scream doesn't care anymore. Scream's doing the no respect. Four quick hack shots and the ace. That's beautifully. They have miscommunicated though it looks. I mean there is a smoke there. But Chris J looking out towards mid. Here comes the hit. Yeah that smoke man actually helped him with the robs. And a great call to the spray is in. And he gets all the kills. Oh no. Headshots in a row. Unbelievable. And that's going to be overtime. Look at Oscar just laughing. He's making $900 that's why he's got a bit more cash on his teammates. Not bad. Not bad. The grenades again. Oh no five grenades. Oh it's happened. Oh it's a Sunday roast. I don't even know what he put on a Sunday roast in America Henry. I think it's a barbecue. Get some pork on there. Get some beef strips. Some crispy strips. Position now. Moving over to Coffins. Will the Popflash come in time? There's a Popflash. Interpol allowing Scream to face at the same time. Easy for Scream. Very patient bursting. And that is a brief. Anti-Eco-8 sign. This is a great read here. I mean Luminosity they don't even know this is happening yet. FX is checking from behind. Oh but they lied. Oh right. He shuts down. Oh boy. Hands shot. It's an ace to finish the half. 10-5. What a play. Look at that group as well. Yeah they would have had about eight rounds in the bag by that point. Which is unfortunate because again you know. Liege 1v4 etc. Who knows what might have happened. Liquid defending from inside the door. I think they've got a flank coming in as well. This is really interesting stuff. But Liquid just making the highlight reels all day in this game. I don't remember the last 14 I should say. 4SK or SS and you're right. V-Rush absolutely coming in. Stewie is the only one in there. And he's got an MP9. He's gonna get flashed in. He's gonna just go for it. He's just go for it. And in the flames. Oh my god Stewie. Have you ever seen an ace like that? What? I don't know if Karma actually has a chance to do it. He'll be able to smile back then. He'll be able to get a whole lot of action now. It was just magical that he had seen it before. Oh my god. Oh my god. What's going on? He'll be able to line up all of them. What's going on? He'll be able to get five people with MakTia. I don't know if he's seen it before. But what a round of... I'm not going to see you now. I'm open to the engine. I'm going to play the engine. Engine. Mmm, a nice little mid-nade stack. I want some people to die. I want nades to get killed. Oh my god. These are not the nades you were looking for. Fastest ace ever. Okay, Mark A va a tirar la Molotov en cualquier momento. Tiene que ver la señal y lanzar. Entonces correr, ahí está, que le caen todos los jugadores. Cae la Molotov, se van a mandar igual. Uh, la ha visto, no, tremendo. Cuatro kills de parte de Mark A, y el ace. Se hizo un asadito para el domingo, Mark A, aunque es mexicano, igual. Bounce Smoke will cover the cat instead. JDM could contact play with EWP. Clears quad, but they still have to wait to do with the fact that Ethan's above. He's going to go full shroud. He's got everyone in front of him. Turns down, takes down two. In fact, they're all lined up. And Ethan gets four. They get an ace as he covers the corner and patience fades off for Ethan. One rush was actually sponge when he failed to qualify for MLG Columbus. Mano do céu. Esse ace do ser que não tem como explicar, tá ligado? 5K em menos de meio segundo. Véi, meio segundo é algo que você não consegue nem contar, né? Não dá nem pra contar naturalmente. É um bagulho insano, né? Fora outras jogadas insanas que apareceram nesse vídeo. Algumas já famosas. Então, eu acho que a do Steel, por exemplo, vocês já tinham visto antes. Enfim, rapaziada. O código desse vídeo é A-C-E-S-E-G. Ace segue, né? Ace de segundos. Então, todo mundo que pegar e mandar esse código pra mim lá na direct do Instagram vai concorrer a uma K47 Asimov. Daqui 24 horas, eu revelo o vencedor nos stories, fechou? E é isso, manos. Como eu já disse, aqui no canal, dois vídeos por dia, 14h e 19h. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, nesses horários, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Obrigado por aqui, até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu acho um 337. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!